Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiane e hoje eu vou falar pra vocês da onça-pintada. Esse é um brinquedo bacana pra quem vai ter um irmãozinho, pra estimular essa questão de mãe e filho, um outro irmão. E representa o Brasil também, é um bicho que representa o Brasil. São bichos grávidos e ele vem com um filhotinho. Legenda por Sônia Ruberti